Olá, meu nome é Ana Elisa Marquesa Ramos, sou engenheira de segurança de trabalho e ergonomista. Estarei no 23º Congresso Brasileiro de Ergonomia em Florianópolis para apresentar o artigo A importância da análise ergonômica do trabalho para movimentos repetitivos em atividades administrativas. Junto dos autores Arthur Isago de Mello e Mário Fernando de Mello, desenvolvemos uma pesquisa com o objetivo de fazer um diagnóstico com funcionários de empresas que desempenham tarefas administrativas, utilizando dispositivos eletrônicos para a entrada de dados que gerem movimentos repetitivos, como computadores, notebooks, tablets e celulares. A problemática do nosso estudo envolve a crescente utilização de tecnologias para uso pessoal, de forma que, diante de um funcionário lesionado por movimentos repetitivos, como será possível identificar se a lesão foi causada pelo uso pessoal ou pelo uso na atividade laboral? Através de um questionário enviado para sete empresas de setores distintos, obtivemos respostas de 48 colaboradores que embasaram nossa pesquisa realizada nos meses de junho e julho de 2023, de forma que, já enquadrados nas alterações da NR1 e da NR17, foi possível verificar se a avaliação ergonômica preliminar era suficiente ou era necessária à elaboração da análise ergonômica do trabalho. As avaliações ergonômicas, como recomendadas pela NR17, levam em consideração as entrevistas feitas com os funcionários para entendimento de conforto, eficiência, segurança e avaliação da existência de risco ou não. Verificando as respostas dos funcionários quando questionados sobre o acesso ao celular para uso pessoal durante o horário de trabalho, 62,5% dos 48 entrevistados responderam que fazem uso do celular para uso pessoal no trabalho. Esse aspecto já cria um alerta para o uso excessivo. Quando questionado se do próprio ponto de vista considera que o uso de dispositivos de entrada de dados é feito em excesso no seu dia a dia, a maioria responde que é em excesso, mas ou não sabe diferenciar se é no seu uso pessoal ou no trabalho ou percebe o excesso em ambas as situações. Também foi solicitado que, caso tivesse, o entrevistado selecionasse uma ou mais queixas ligadas ao uso de dispositivos de entrada de dados. 41,6% possuem alguma queixa diretamente ligada ao movimento repetitivo. E quando questionado se sabe identificar se ela é relacionada ao uso pessoal ou ao trabalho, 60% não soube identificar. Não se espera que alguém saiba identificar a causa da sua própria queixa. Porém, se comparado o tempo que se passa no trabalho versus o tempo em atividades pessoais, tudo irá apontar como causa das dores de membros superiores à atividade laboral. Por essa razão, se a empresa não realizar a avaliação ergonômica preliminar e posterior à análise ergonômica do trabalho, que faça esse diagnóstico, será mais difícil prevenir as lesões dos colaboradores e se defender diante de processos trabalhistas. A exemplo disso, demonstramos os resultados de uma avaliação ergonômica preliminar realizada para um cargo administrativo em uma empresa de telecomunicações na qual os funcionários responderam que possuíam frequente execução de movimentos repetitivos em sua rotina de trabalho, o que apontou a necessidade da execução de uma análise mais aprofundada do fator de risco, uma AET. Na AET, foi realizada a coleta referente ao movimento repetitivo, contando o número de toques por minuto no teclado. O resultado apresentou que, apesar da percepção do funcionário da atividade ser em excesso, ele não ultrapassava os limites, portanto não era considerado um risco. Investir na análise ergonômica do trabalho não é apenas uma medida de conformidade com regulamentos e normas, é um investimento na saúde e produtividade dos colaboradores. Trabalhadores que se sentem confortáveis em seus ambientes de trabalho são mais propensos a produzir com eficiência, a ter menos absenteísmo devido a problemas de saúde e a manter uma atitude positiva em relação às suas atividades. Ficou evidenciada a necessidade de que as empresas realizem a avaliação ergonômica preliminar e posterior análise ergonômica do trabalho, com o objetivo de prevenção a possíveis riscos, bem como melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores.